Salve, salve nobres, poltronautas, sejam bem-vindos A mais um episódio do Poltrona com Vida Bracaco, como você está, meu amigo? Tentei o seu cabelo porque nós já temos convidado na sala É, isso aí Salve, salve, poltronautas Cara, que honra É um mérito pra nós do Poltrona ter esse convidado aqui Porque, cara, é de um canal que a gente já acompanhava antes Que a gente acompanhava das antigas Apresente ele, Zé Apresente o nosso convidado Nós estamos aqui com a grande honra De receber no Poltrona com Vida Luciano Teixeira do Podgeeks Aplausos Aê, estamos aí Fala, rapaziada Como é que estão? Tudo certo? Grande prazer estar aqui Muito legal, gostei Conheci o trabalho de vocês Eu tô pra dizer que eu também conheci o trabalho de vocês de antes Eu já tinha visto Alguma entrevista, não sei qual Mas eu vi Algum canal divulgou E eu vi E conheci o canal de vocês já um pouquinho antes Achei bem bacana Então eu agradeço o convite aí Tamo junto Boa, boa Muito bom O Luciano é um gentleman Certeza que ele Nunca tinha ouvido falar Aquele canal que tem aquele macaco de óculos Eu tomei um susto Eu abri aqui e tinha um macaco e um lobo Que coisa E esse lobo aí, Zé O que aconteceu com você? Você é furry agora? Não, não É que é o seguinte, meu amigo Primeiro, né Se você nos acompanha pelo Spotify Você não deve estar entendendo nada Mas se você quer ver Como é que nós estamos Corre no YouTube Procura para o Otronaverso E dá uma olhadinha aqui Em como é que ficou a gravação de hoje Mas é que Aqui nesta terra do multiverso Bracacu É lua cheia E aí lua cheia Eu me transformo Eu viro esse lobo Lobisomem da meia-noite Lobisomem das oito horas da noite É, isso O cara virou Um cachorrinho do Patrulha Canina Ali está se achando lobisomem É, o lobisomem Lobisomem da base Boa 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 Bracacu É aquilo, né O Otronaverso valoriza a interação E se for preciso Não ter câmera Para ter interação A gente faz mesmo assim Então hoje Mais uma vez Estou aqui com Os equipamentos Ainda com alguns Problemas técnicos Mas isso não é motivo Para nós não Conversarmos e batermos um papo Sobre este incrível multiverso Da cultura pop Da cultura nerd Hoje com a presença aqui Do Luciano Teixeira E eu já vou Lançar a braba, meu amigo Já vou lançar a braba E perguntar para você A pergunta clássica Que a gente faz para todos os convidados aqui O que foi, Bracacu Essa é a tua pergunta falhada Vai, manda, manda Por que a pergunta falhada? Todo mundo quer saber Como é que as coisas começam, não é essa? Ah, não Eu achei que você ia perguntar Marvel ou DC Calma Pode perguntar também Não, não Mas essa é uma pergunta Essa é uma pergunta Que a gente tem que sentir O convidado, cara Porque às vezes Eu vou contar um batidor Para vocês aqui Uma vez eu tinha preparado Um controlo na convida Ótimo, a gente faz um gamezinho Uma brincadeira, né Para interagir com o convidado E tudo mais De vez em quando aparece E eu tinha preparado uma brincadeira E no meio da entrevista Não posso revelar que o convidado que é No meio da entrevista O convidado falou uma coisa Sobre a brincadeira que eu ia fazer E aí eu Entendi Não, ela falou que O convidado pensou que não gostava Daquele tipo de coisa E aí eu estava com a brincadeira preparada E aí na hora Eu tive que, né Mudar Então tem que sentir o convidado Para a cara Evitar Ah, não, desculpa Não Mas é que Luciano Deixa eu me retratar aqui Então É que sempre que o Zé faz Essa Essa Rebimboca Ele dá essa volta E tal Ele lança essa Marvel DC Às vezes a gente está falando Dos assuntos Falando de Mario De cosplay E o cara lança De nada Vem cedo E daí agora Eu falei Pô, o cara vai começar O bate-papo Com essa pergunta Que raio Cara Não, mas vai então Zé Desculpa Vamos lá pessoal Me perdoe Me precipitei Comi banana estragada No café da manhã Vai lá Zé Refassa a sua pergunta Então Vou refazer Depois de todo esse devaneio Que nós tivemos aqui Luciano Marvel ou DC Vamos ver se vocês adivinham Peraí Olha Só o Miranha Eu achei que você ia pegar A máscara do Batman Que você mostrou aqui Estamos com a chave Mas aí eu tenho que fazer O contraponto Óbvio Ah Boa Boa Ou seja Os dois Os dois Eu gosto dos dois Mas é que assim Da época que eu Vem dos quadrinhos Lá dos anos 90 E tal Não tinha essa coisa De Marvel DC Sabe Tu era leitor de quadrinhos E tu comprava Sabe Tanto Marvel Quanto DC Assim Mas Eu confesso Que eu tenho Uma Uma predisposição Mais assim Pra Marvel Sim Né Tanto na época dos quadrinhos De Homem-Aranha X-Men E agora Com o canal Quase todo falando De Homem-Aranha Então Sim É mais Marvel Do que DC Assim Parafraseando Sábio Parafraseando Sábio Tudo de Marvel Homem-Aranha DC E cultura pop Exato Exatamente isso Descer Eu falo de vez em quando Descer Fica no finalzinho Ali Na época eu não gosto É porque o algoritmo Não ajuda Boa Isso que eu ia falar Isso que eu ia falar Meu amigo Você tocou num ponto importante Inclusive você fez me relembrar Na época da minha infância Quando eu assistia Liga da Justiça E depois X-Men Evolution No SB E não tinha Não tinha essa rivalidade Ah isso aqui é melhor Não tinha Mas a gente assistia E tava tudo certo Não, não, não Não, não Não, não Mas calma aí Calma aí Esse X-Men Evolution Da Warner O X-Men Evolution Não é da Fox Então era DC e DC Não É tipo o X-Men da DC Então Não, não Vocês entenderam O que eu quis dizer Entendi Entendi Estou pegando no teu pé Porque Hoje é o lobo Pela Aral E hoje você é Iniciante Você é mais convidado O Luciano É o host do meu lado Hoje você é o convidado Zé Que sacanagem Já posso começar A fazer as perguntas Isso Pode 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 Não, mas assim Você falou uma parada Muito boa Muito interessante Que é Não existe Um tempo atrás Não existia essa separação Parece que hoje Tudo tem que ser Separado Um lado Você tem que estar Do lado do outro Você não pode gostar Das duas coisas Isso é muito ruim Mas também tem o fator Do que engaja Marvel Engaja mais Falar de Marvel Principalmente para quem Produz conteúdo Para a rede social E o YouTube Acaba realmente Sendo mais interessante Não é O pessoal Se interessa mais Para o ver Marvel Ou você tem sentido Que essa mudança Na DC Pode significar Uma esperança Para o conteúdo Da DC Também Para a gente começar A ter mais engajamento Você vê futuro nisso? Depende 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 Se o James Gunn Vai conseguir trabalhar Esse é o grande problema Da Warner Os executivos Eles ferram com tudo Eles já queimaram Muita gente lá dentro E para queimar o James Gunn É fácil Sabe? Então depende Se ele vai conseguir Realmente Porque a DC Está numa crise Ferrada Depois de Shazam Flash E as bilheterias Muito baixas Adão Negro Está complicado Então só uma mudança Muito drástica mesmo Para realmente Isso acontecer Sabe? Para ter aquele hype Bombar de novo Eu acho que se Assim Tem um filme Que é Primordial Assim Não tem Que vai decidir O futuro Que é o Superman Legacy Se esse filme Bombar Pode ser Que a DC Cresça Agora se o filme Der flop Der problema Sabe? For um filme Meio apagado Como foi o Homem de Aço Do Snyder Aí eu acho que Eles vão ter dificuldade É, né? Pois é A gente está apostando Não é uma aposta Parece que A gente não quer Que as coisas Não deem certo Mas assim Está com cara De que não vai dar certo Que é o filme Do Besouro Azul Para mim está muito genérico É um negócio Meio Assim Não me empolgou Sem divulgação E agora A greve está atrapalhando Os caras não podem Divulgar o filme Tem a brasileira Lá Bruna Marquezine Que poderia dar Um up Na divulgação Aqui nacional E está complicado Está complicado Complicado Esse filme Ele vai Eu gostaria Que dê certo Sabe? Não torço contra Filme E tal Que nem tu tinha dito Agora há pouco A gente não torce contra Mas a gente analisa E sabe? A tendência É que não tenha Uma boa bilheteria Não Sabe? E infelizmente Vai ser complicado Até porque O Besouro Azul Se fosse um personagem Mais relevante Eu acho que Precisava Agora A DC Lançar algo Assim realmente Muito mais Pena a porta Porque O Besouro Azul Já é um personagem Que não tem Grande relevância Ele funcionaria Se tivesse Trabalhado Esse personagem Em outros filmes Em um universo compartilhado Como a própria Marvel Faz Com outros personagens Que dão certo Agora eles simplesmente Jogaram o Besouro Azul Lá Como toque de caixa Porque são filmes Que não tem mais Ligação com nada E as pessoas Não estão mais Interessadas nesse universo Então Fica complicado Mas Sabe o que eu comentei Com o Zé Esses dias Luciano? Vou jogar aqui Não sei se você Concorda comigo Acho que até A gente chegou A comentar Com alguns Dos amigos Do programa Em alguma live A minha visão É que assim O Besouro Azul Ele poderia ser tipo O Primeiro filme Do Homem-Aranha Sabe? Uma coisa mais Campy Mais engraçada Despretenciosa Só que Você chegou A ver o vilão Cara É muito genérico Sabe o que eu acho Que eles poderiam ter feito Para salvar Esse Esse filme Eles pegarem Um vilão De alguma outra Galeria da DC Entendeu? Tipo Talvez emprestar Um vilão Do Batman Emprestar Um vilão Do Superman Ele tem aquela Questão Do escaravelho Que dá os poderes Para ele Talvez O Lex Luthor Estar atrás Do escaravelho Aí o próprio O James Gunn Já apresentar Quem vai ser O Lex Luthor Do futuro universo Dele Entendeu? Porque dizem Dizem a lenda Reza a lenda Do urso branco Que diz que O James Gunn Conseguiu Botar a mão Bastante Assim No Besouro Azul Até pelo O nível Que estava a produção E conseguir Interferir mais Então talvez Isso aí Fosse um Um gimmick Algum chamarismo Assim A galera Fala Pô Diz que O Lex Luthor Já vai aparecer Ele que está Atrás Do escaravelho E deu uma cena Pós-crédito Do Superman Já Porque já tem o ator Cara Cinco minutinhos Ali no quintal Do James Gunn O cara gravava O que você acha? Você acha que poderia ajudar? Ajudaria Eu acho que sim Podia botar Alguma coisa Esse quadrão suicida Ali Já que deu certo O quadrão suicida Verdade Alguma coisa assim Seria uma aposta Né Acho que poderia Mas Digamos assim Que as participações Especiais Nos filmes anteriores Foram praticamente Jogadas Assim né E não surtiu efeito Aí que está Aí que a gente fica Na dúvida Se realmente Poderia acontecer Eu acho que Seria uma atrativa A mais para o filme Mas eu não sei Até que ponto Essa DC Até a reformulação Não está morta O suficiente Para nada Alavancar Sabe Então Se Por exemplo Nelda O Negro O Superman Sabe Estava lá Em Flash Um monte De participações Um monte De Batman E por aí vai Sem entrar em spoiler Não sei se pode ou não Mas Mas aquele monte De participação especial Lá Que rolou Spoiler de Flash É Pode 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 Não né Mas ele pode Aquele monte de coisa Aquele monte de referência Os Batmans Lá Do Do Keaton Que a gente já sabia Do Affleck E depois Aquele outro Batman Aquelas coisas Todas Né E mesmo assim Nicolas Cage Não foi suficiente Né Cara É Poxa É verdade Né Não foi Os caras Ficou com dó Do filme Do Flash Eu gostei do filme Pois é É um filme engraçado Eu me diverti Bastante Uma pena Uma pena Mas a gente tem Sentimento de ser Uma coisa que Tipo Não vai servir pra nada Né É o fim De um fim De um fim Ninguém entende mais nada Então Ele ficou meio perdido Nessa linha do tempo Aí Da DC E essa reformulação Né Que complexidade É Ele Não Pode falar Pode falar Não Só pra dizer que ele gerou Realmente uma expectativa De grandes mudanças E não entregou isso Embora o filme Seja legal Eu gostei Principalmente Ficou mais com o Keaton Né Que foi o Batman Da minha geração Mais de infância E tal Então Eu peguei Aquela fase Do Keaton Né Assistiu O segundo filme No cinema E tal E pra mim Foi muito legal ver Sabe Então Sabe Esse filme Nesse sentido Me pegou Assim Sabe Eu não entendi Por que eu tanto hate O CGI realmente é horrível Sabe Mas não sei Não acho que não Tem filme pior Tem filme pior Concordo Tem filme pior Eu acho que foi também Um erro De estratégia Eles deviam ter Jogado o Flash Pro final do ano E trazido o Aquaman Pra agora Verdade Porque deu o Flash Com o Flashpoint Ele poderia funcionar Como um reboot De verdade Porque falaram Porque é baseado Em Flashpoint E tudo mais E no final Não rebutou nada Né Tipo Cara O filme é tão Assim Como posso dizer Canonicamente inútil Que ele não mudou nada Nenhum dos players Não teve uma alteração Ali Uma coisa Caramba Agora o jogo mudou Não fez diferença Então acabou Que o filme ficou perdido Né Ficou desconcertado Ali no meio Nem pra lá Nem pra cá Eles podiam ter feito Um baita marketing Desse filme Tipo O começo Da nova DC Alguma coisa do tipo O fim Já era um novo começo E como se fosse Realmente O fechamento Daquele universo E o início Do universo novo Sim Então eu acho que Poderia ter usado Esse marketing Assim Tipo A nova fase Da DC Isso Fazer uma homenagem Ao Zack Snyder Fechar o O universo dele E tal Cara Fazia uma homenagem E tudo mais Uma coisa grandiosa Mas a própria DC Ignora esse filme Parece que ela não quer Ela só lançou por lançar Porque assim Realmente ela não deu atenção Ela não Não quer saber desse filme Né Também tem as polêmicas Do Ezra Miller Né Que ficou aí manchado Acho que eles não quiseram Também dar essa Esse peso Essa força Tão grande pra esse filme Porque vai saber Né Como é que Como é que se desenrola Toda essa história Do Ezra Miller E aí lá na frente Eles se complicam mais ainda Então mais ou menos Assim ó Não mexe nisso mais Não mexe nisso Espera Não lança E diz que E diz que esse filme Tá em pré-produção Desde 2004 Né cara Faz tempo Faz uns 19 anos Cara Quase 20 Que tá Tipo da época Dos Miranha Do Tobin Já teve 3 Miranha E o Flash Foi só sair agora Cara É muito absurdo Né Sim Muito tempo Muito tempo Muito adiamento Aí muda tudo Né Muda gestão Muda elenco Muda Sabe Digamos assim Que era uma ideia Né Assim como Homem-Aranha Também Ele tinha O filme foi sair Em 2002 O primeiro Mas desde Acho que Início dos anos 90 Isso Eles tinham A ideia De fazer o filme E foram Levando 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 Tinha até aquela Pira lá Que o Michael Jackson Queria ser o Peter Parker Né Sim Sim O Michael Jackson Ia comprar Os direitos O Michael Jackson Queria comprar tudo Ele queria ser qualquer coisa Ele Ele já Não Mas é É que É Mas é que Essa do Peter Parker Diz que tava forte Imagine ele Nossa Fazendo o Walker De Homem-Aranha É Isso Sensacional Mas Ia ser louco Mas meu amigo Luciano Vamos lá Queremos entender também Já resolvemos a polêmica Do Da DC vs Marvel Aqui Já estamos Já foi Já foi Já passou Bracado Já passou essa pergunta A gente quer conhecer Um pouco mais Sobre o seu projeto Como é que começa Essa Essa vontade De ter um canal No Youtube De onde que vem Fala um pouquinho Pra aí Pra galera Que tá acompanhando Então De onde surge Essa ideia toda Sabe que eu sempre Tive vontade De fazer isso Já há alguns anos Assim Desde que começou A surgir esses canais Eu comecei a acompanhar Assim Né Eu já tinha vontade Tipo Omelete E tal Eu acompanhei aquele tempo Do Omelete Que era bem legal Né Tempo mais antigo E E Sempre Quis fazer alguma coisa Nesse tipo Né De Mas era sonho Longe Distante Sabe Aquela coisa Assim Que tu Pensar Quem sabe Um dia eu faço Quem sabe Um dia alguém me chama Sabe aquela coisa Que a gente fica sonhando E De fazer acontecer E nunca acontece Sabe Vai levando Vai levando Vai levando E eu sempre fui É Leitor de quadrinhos Desde criança E depois me formei Em letras Trabalhei com quadrinhos Com pesquisa Você é formado Em letras? Que da hora Cara Eu também sou Eu também Ah é Olha aí que legal Que bacana Que bacana Pô Estou de bola Agora São uns colegas Aí Isso Isso Boa Mas aí Foi isso Né E aí Eu Formado em letras E tal Cheguei a trabalhar Com isso Trabalhava com quadrinhos Direto E chegou um momento Em que eu não Tava mais muito afim De trabalhar nisso E foi Caiu bem na pandemia Assim Né E aí na pandemia Eu fiquei desempregado E eu tava Eu trabalhava por conta Eu dava aula de pré-enem Essas paradas Sabe E aí parou tudo Eu Tá beleza Né Segui a vida E tal E aí teve a ideia De fazer um podcast Né Um Um podcast Foi Foi bem no iniciozinho De 2020 Bem no início da pandemia Assim Começou a pandemia Os caras Que a gente tinha um grupo No WhatsApp Que a gente falava mal De uns filmes Alguém falou mal De um filme Uma vez E o nome ficou Haters O nome do grupo E aí Surgiu o podcast Os caras Estavam no grupo Começaram a filhar Assim Ah vamos fazer um podcast Gravar áudio E tal E eu Ah né Eu não quero gravar Não tô afim Não tô afim E os caras me levaram De arrasto Assim Tipo Vai Vai fazer Vamos fazer E pronto Aí quando eu ouvi A primeira vez A primeira gravação Nossa Isso aqui é muito legal Isso aqui eu quero fazer E a partir daí Não parei mais Com um podcast Que se chamava Pod Haters E é muito louco isso Só que não era Só que não era Um conteúdo de ódio Esse aqui é o lance Sabe Aí que eu mudei Pra Pod Geeks Depois Porque Porque era uma grande Brincadeira O negócio do Haters Foi por causa Que surgiu Do grupo Haters Mesmo E as pessoas Estavam Na época Do podcast Ninguém dava Mínima pro nome Até porque Não tinha muito Essa galera De canal de ódio E tal Então estava de boa Só que aí Quando eu criei O canal Eu tive que mudar O nome Porque estavam Querendo confundir Eu vi que não ia Sabe Que não ia dar bom Querendo dedicar Podia ser interpretado Como um canal Exato De haters mesmo De haters E aí o que aconteceu Já entrando naquela história Que eu falei antes Um pouquinho mais Mais cedo Antes da gente entrar no ar Porque Tá, a gente foi gravando O podcast Assim Eu mais Mais três pessoas O podcast Ele durou até Um mês Retrasado A gente parou agora Recente O podcast De áudio Durou então Tem Só procurar no Spotify Lá Podgeeks Tem um monte Nossa Tem muito episódio Então foram três anos Assim De podcast E E aí Tá, beleza A gente foi Gravando Gravando E sempre falando De cultura pop Misturando outras coisas E tal E Só que não Dava view Ninguém ouvia Assim Sabe Era um ou outro Conhecido Que escutava Então a gente estava Gravando pra nós mesmos Assim Aí surgiu a ideia Um dos integrantes Que depois saiu Que ficou Só três pessoas Ele Ele convidou Um crítico de cinema Que é o Eduardo Miranda Do projeto Cinevisão Que é o pai dos animes Do Brasil Grande Eduardo Miranda Né Vocês conhecem Caracassura Cavaleiro Zodíaco Cavaleiro Zodíaco Manchete Tava na briga Pra trazer ele Também Poxa Mas eu falo com ele Que eu sou amigo dele Me dou com ele Olha aí Cara Eu já Tentei vários Entrevistas Podcasts Independente do que aconteça Quando tiver oportunidade Mande um abraço Pra ele Que eu sou Pãzaço Do Eduardo Miranda É mesmo Pô Legal Meu amigo Meu amigo Gente boa Gente finíssima Que da hora Mas prossiga Só precisava deixar Esse disclaimer Da emoção E aí Eu gostava muito Do canal dele Sempre gostei Assim e tal E às vezes Os assuntos dele Eram pautas No nosso podcast Né E aí O Davi Frizo Que era o Que é um cara Que é formado Audiovisual Depois saiu Foi pro Audiovisual Realmente Ele mandou Uma mensagem No Instagram Pro Miranda Ah Vou mandar Pra ele Pra ver se ele Quer participar Se ele quer Ser entrevistado Ele não vai responder Não vai responder O cara demorou Um tempão Acho que uns Três meses Aí ele respondeu Assim Desculpa Eu não sabia Que dava pra falar Por aqui Olha só Ele respondeu E fechou Na hora Na hora Sabe A entrevista E a gente Era um podcast Que ninguém Ovia Sabe Ele nem Perguntou Que podcast Era O que que era Topou E saiu Super feliz Assim Sabe E foi um papo Que durou Mais de duas horas Durou quase três horas De papo Foi um negócio legal Depois disso A gente troca uma ideia A gente conversa Seguido A gente A gente conversa Sabe É um cara Muito gente fina E E aí foi isso Que me incentivou Quando eu entrevistei O cara Que era um canal Que eu gostava Eu pensei Poxa Eu podia fazer mais Quem sabe Eu não faço mais Sabe E aí Deu que algumas pessoas Que eu conheci Dos parentes Me deram Um incentivo Nesse sentido Aí eu pensei Não Vou pro Pro YouTube Vou fazer YouTube Agora Vou fazer vídeo E vou Vou ver O que 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 dá pra fazer Só que aí Teve o lance Do Pod Haters Com o Eduardo Miranda Que isso foi Foi muito engraçado Assim Porque ele não sabia Nem o nome do podcast Quando ele fechou Com a gente E aí no dia Eu fiz a arte Pra divulgar E botei lá A foto dele Bem grande Pod Haters Ele ficou apavorado Ele Ele disse Que suava frio E a filha dele Dizia pra ele Meu Deus Pai não vai São haters São haters E ele apavorado Achando que a gente Era o canal De ódio Que ia detonar Que ia detonar Ele E no fim Ele gostou A gente foi Foi um papo Super de boa Porque a gente Sempre foi de boa O haters Era um nome Deslocado Que as pessoas Não entenderam E tava fora De contexto Tava fora de contexto Total E aí Pro canal Eu tive que mudar Porque já Algumas pessoas Ficaram Acharam estranho Por que haters Sabe Eu já Fiz um Dois vídeos Com pod haters Depois Mudei Mas foi assim Basicamente foi isso Aí eu Fui pro YouTube Sem saber nada E aí eu peguei Agora eu vou estudar Vou estudar A plataforma Vou fazer Não fiz nenhum curso Pago Assim nada Mas eu fiz um monte De coisa no YouTube De SEO Essas paradas todas Então eu me especializei Basicamente Então foi isso Aí começou a crescer Porque basicamente Eu segui o passo a passo Sabe Eu sigo a cartilha Do YouTube Do algoritmo É A risca Sabe Que legal E foi isso O crescimento do canal Já Sensacional Muito legal A trajetória Toda A tua história Com Com o YouTube E Pô É legal saber Como que tem pessoas A gente tava também falando Um pouquinho sobre isso Nos bastidores Como tem pessoas Que Ajudam Às vezes É esse empurrãozinho É essa Essa participação Que a pessoa faz O sim Que ela deu ali Já faz muita diferença Total Toda diferença Seguir Que massa Foi ali que eu vi Que eu podia fazer Um negócio diferente Sabe Se eu pensei assim Poxa Se eu tô Entrevistando o Eduardo Miranda E eu tenho um podcast Com Um público De duas Três pessoas Sabe Então Por que não Fazer um negócio Maior Então Ainda mais Porque deu super certo Foi legal Então Eu vi que Que dava pra fazer Sabe E aí A partir daí Foi indo E quando Quando eu me dei conta Tava aí Sabe Claro Que muita coisa Tive que melhorar Nos primeiros vídeos Assim Horríveis Sabe Foi muita Dedicação Assim Até hoje Assim O trabalho é intenso Isso que eu ia falar É uma questão constante Né Assim Sempre Sempre Entendendo O que Às vezes eu penso A gente não pode Virar o escravo do algoritmo Mas ele tem que Nos ajudar A gente tem que Entendê-lo Pra saber o que faz sentido Continuar fazendo E tudo mais Ainda mais Esse nosso nicho Que é um nicho Que tem muita gente Que fala sobre esse tema Né Então Pra se destacar No meio de tudo isso Tem que Tem que procurar Tem que saber O que o pessoal Tá falando O que que tá dando certo A gente aqui no canal Tá seguindo Uma linha mais A gente é mais É mais espontâneo Então pra nós Funciona bem Esse formato O formato da live Que a gente faz Funciona bem O formato de estar aqui Bater um papo A gente já tentou E é engraçado É mais light É mais light É A gente até tem vídeos Aqui no canal Editados Muitos que eu editei E que se a gente Seguisse naquela linha Acredito que nós Já estivéssemos Até um pouco maior Mas você sabe Quando a gente faz Um negócio Que não é aquilo Termina Não é aquilo Que a gente gosta De fazer Então Então As vezes a gente prefere Usar o método Violinistas do Titanic Que é Ninguém tá ouvindo Essa música Mas vamos continuar Porque pra nós É bom Entendeu Pra nós importa A gente se sente feliz Aqui tocando essa música Então vamos continuar Porque uma hora Vai aparecer alguém Que gosta também Com certeza Aos poucos vai crescendo Cara Inclusive A gente ficou feliz demais Quando você tava conversando Com o pessoal do Poltrona Pelo Insta E daí você falou assim Ah não Já conheci o canal Esses dias eu tava assistindo Um vídeo de vocês Cara A gente ficou feliz demais Porque Que bom Eu fiquei com medo Meu Deus do céu O que ele está achando disso É verdade Não Eu gostei Eu gostei pra caramba Ele disse que estava assistindo Não que estava gostando É Eu tava gostando De outra coisa Outra coisa Exato Não Mas eu gostei Eu gostei pra caramba Sabe É bem legal Entrevista o dia Que vocês fazem Sabe É bem bacana mesmo Eu acho que Que tem futuro Que vai longe Sabe Bem legal Eu não lembro Como foi O que eu descobri Vocês Eu não sei se Foi o Homem-Aranha DV Ou se foi o Tassiranha Foi um deles Sensacional Cara O Aranha Verso No Youtube É absurdamente forte Velho A gente sempre comenta isso A gente sempre frisa Porque assim Se você Cara Você fez um conteúdo Voltado pro Homem-Aranha Pros fãs Do Teioso Velho É incrível Como a comunidade É tipo no filme Lá do Ananha Verso Mesmo Quando o Miguel O'Hara Mostra lá A teia Universal Conectando tudo É tipo isso Cara É incrível Como a comunidade É presente Já que a gente Já que a gente Entrou nessa brecha Do que engaja Que não engaja Ô Luciano O que que mais engaja No teu canal E o que que menos Engaja no teu canal Você tem essa análise Você já fez essa leitura Sempre Eu acho que Desde o início Assim Desde o começo Do canal Eu fui seguindo isso O que mais engaja É o Homem-Aranha Tanto que o meu canal É 99% Homem-Aranha Que é o lance Do Aranha Verso Mesmo Sabe Então Se tornou um canal Especializado Em Homem-Aranha Basicamente Por mais que a ideia Não fosse essa No início Só que Eu fui seguindo a onda Tipo Eu criei o canal No início de 2021 Foi em maio E aí fui fazendo Uns vídeos Fiz uns vídeos de Marvel Fiz uns vídeos de DC Fui indo aos pouquinhos Né E logo depois Assim Menos de um mês Depois Começou a surgir Notícia de Noéron Aqueles vazamentos E tal E aí eu fazia Por exemplo Um vídeo De alguma coisa Da Marvel Ou da DC E um canal Recém-criado Pequeno Dava 15 views Um canal Um vídeo Do Homem-Aranha Dava 300 Sabe Então eu pensei Opa É aí que eu vou É aqui que eu vou focar Então depois Que eu Assumi Assim Homem-Aranha Foi até Até o final De 2021 Assim Foi só Homem-Aranha Só Homem-Aranha Porque como É um canal Ainda novo Muito pequeno Eu tentei fazer Loki Tentei fazer E deu muito ruim Assim Tentei fazer What If E deu Péssimo Assim Foi um Caramba Péssimo O primeiro vídeo Que eu fiz De What If Do primeiro episódio Se eu não me engano Deu umas 15 visualizações Assim Eu já tava fazendo 200 300 Com Homem-Aranha Sabe Então Não Não vou fazer Aí eu não fiz série Nenhuma Naquele ano Nada Foi só No E-ROM Até O filme estrear E passar o hype Só No E-ROM Até início 2022 Sabe Direto No E-ROM E outras coisas De Homem-Aranha Claro Eu fazia shorts Shorts Curiosidades E tal Mas só Homem-Aranha Quase nada Assim Tantos filmes da Marvel Naquele ano Eternos Shang-Chi Eu não fiz nada Sabe E E aí Esse é o maior hype É compreensível É Esse é o maior hype Assim Agora O pior hype É DC Pra mim Não pega Viu Mas de jeito nenhum De jeito nenhum Não pega Viu Já tentei Lançava vídeo Da DC Assim Era flop 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 O João Tira onda Com a minha cara O que foi O João Que foi entrevistado Com vocês Vai sair no ar Daqui a uns dias Não sei se eu falei Esporte Não falei Esporte Vai ser lançado Depois Isso Na nossa linha Temporal Aqui Ele já Ele já saiu É que no multiverso Do Luciano Não saiu ainda Do Bracaco Já saiu Já Aqui na Bracacolândia Tá fazendo sucesso É Abraço João É Eu me perdi O que eu tava falando Mesmo Era do Ah Das vídeos Que ele tira sarro Porque DC É só flop Verso É Porque eu fiz um vídeo Foi Acho que foi De Adão Negro Já agora Recente Na época De Adão Negro Já Eu já tinha Feito vídeo longo Com 80 mil Visualizações Vídeo short 600 mil Aquela coisa toda Fui fazer um vídeo De Adão Negro Deu 36 visualizações Caramba Eu fiquei tão constrangido Que eu tirei do ar E era o vídeo Que vazava o Superman Mas você falou bem Da DC Nesse vídeo Eu não lembro Mas eu acho que foi Só de notícia Tipo Vazou o Superman Mostrei as imagens E tal Era o vazamento E era novo Não deu vídeo Porque eu Sempre fui mais Da DC Tanto que eu tenho Quadrinho Do Liga da Justiça E tudo mais Só que Exatamente a mesma coisa Que DC Nunca dá Muitas views Só que Ultimamente A gente tem feito Uns testes Você coloca Umas Tambi zoada E Falando mal Da DC Não ainda viu A gente tava A gente tava zoando O Besouro O Besouro Azul Né Que ninguém Cara Igual a gente tava falando Um pouco mais cedo É um filme assim Que ele caiu num limbo Que ninguém Nem os caras da Warner Acho que lembram dele Né A gente postou Uma brincadeira Né Que é o O Flopeiro Azul No Flopverso Da Loucura E daí também As views foram lá Pra cima Então talvez Esse seja o segredo Seja esse É Se não falar mal Da DC Boa ideia Boa ideia Com o Besouro Azul Acho que você pode voltar Acho que você pode voltar Com a ideia do Pod Haters Só pra falar de DC Só pra falar de DC Boa ideia O quadro Pod Haters Me deu uma ideia boa Pod Haters Ótimo Ótimo Vou fazer isso Caramba Ao vivaz Ao vivaz Pod Haters Vai voltar Boa 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 Muito boa Vou falar mal da DC Ainda dentro desse contexto De produção de conteúdo Né É A gente teve Aí a onda do TikTok Shorts Que mudou também A dinâmica A gente sente Eu não sei Você né Cara Que tem um canal Com Muitos Mais inscritos Do que a gente Se essa dinâmica Faz sentido Mas assim A gente percebe Que o YouTube Ele entrega Até um certo Uma certa quantidade Por exemplo De shorts Coloca a gente num cluster Por ser um canal Ainda pequeno De que vamos entregar Um pouco só Conforme a gente vai crescendo Inscritos Essas coisas Vai entregando mais Vai entregando mais Né Porque tem conteúdos Às vezes que a gente faz Não é que a gente Acha que é melhor Mas a gente Pô Isso aqui merecia Um pouco mais De atenção Né Das pessoas E não vai O que acontece É mesmo Porque assim Chegou nos dois mil Parece que ele para de entregar Pronto Chegou Não entregar mais pra ninguém Já bateu a cota aqui Não entrega mais Né Estoura de uma vez Só e para Né E para Isso Do nada Cara Do nada Mas ele coincide Ele estoura E para sempre Num range ali Que fica Sempre numa 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 Não sei Cara Se isso Faz sentido Se você Percebe Essas Trapaças Do Youtube Aí Que ele vem fazendo Pois é É O shorts Ele ainda Ele é Meio misterioso O algoritmo dele Sabe Ele Ele é muito Ele ainda é muito louco Sabe Tipo Eu também faço um monte de shorts Que para em dois mil Assim Vários Eu lanço muito vídeo shorts Por dia Assim Sabe Eu ganho Na quantidade Sempre na quantidade Assim Do que na Por exemplo Tem canal É muito louco Porque tem canal Que faz um vídeo shorts E do nada O vídeo faz um milhão Explode Explode Um vídeo Sabe Para eu estudar O mesmo número Desse um milhão Aí Eu fiz 50 60 shorts Sabe É sempre na quantidade Porque aquela coisa De 10 shorts Que eu vou fazer Um vai dar bom E os outros Vai parar nos dois mil Se for olhar As métricas Do meu canal Lá É sempre assim Sabe Então Às vezes estoura Quando estoura O canal cresce muito Agora em Aranha Averso Assim Foi um Cresceu demais Porque eu peguei E comecei a fazer Fazer a cobertura De Aranha Averso Em dezembro do ano passado Já direto Desde que saiu o trailer Então todo dia Eu batia na mesma tecla Era Aranha Averso Aranha Averso Aranha Averso Todo dia Sabe Falava de Marvel Desceu Não falava mais Mas era Aranha Averso Aranha Averso Quando o filme estourou E não pegava tanta view Mas era na quantidade Quando o filme estourou Vídeo de dois Duas mil visualizações Estava com seiscentas mil Sabe Caramba Foi retrativo Foi retrativo Foi retrativo Era cinco, seis vídeos Dez vídeos Sabe Tudo Tudo é hype Sabe Então a gente tem que saber usar Muito bem o hype ali Porque Quando a gente vê Que aquilo ali vai dar bom A gente trabalha em cima Sabe Isso impulsiona Foi que nem Por exemplo Agora deu uma queda No hype de Aranha Averso Porque já faz mais de dois meses Também não tem nada novo É Então o número O número de views Já deu uma queda Bem Brusca Sabe Voltou digamos assim Que o normal Mas antes assim Quando lançou o filme Quando eu me dei conta Eu tava ganhando assim 500 escritos por dia Caramba Isso agora Agora Que da hora Dois milhões de visualizações Nos últimos Por mês Nos últimos dois meses Foram dois milhões Sabe Que massa E tudo com Tudo com Aranha Averso Sabe E essa coisa Eu falo números assim Não por me gabar Nossa Sabe Não é essa a ideia Mas é pra mostrar realmente Como é que a coisa funciona A questão do hype Como é que a pessoa Tem que trabalhar em cima Porque Aranha Averso Deu muito bom Então quem surfou no hype Do Aranha Averso Sabe Deu uma crescida boa Né E vai muito disso Assim Sabe Ele segue uma média De duas mil visualizações E tal E às vezes Quando pega um hype Ele dá um boom E é esse boom Que é o que Faz o nosso crescimento Tu ganha ali Sei lá Em Cinco mil inscritos Em um mês E aí depois Dá uma morrida de novo Aí tu vai indo Vai indo Vai indo Vai tocando Daqui a pouco Dá outro boom Sabe E é assim que eu fui As temporadas As temporadas É As temporadas No Erron Foi bem assim Sabe Porque eu fazia os vídeos lá Tava dando um número razoável Canal pequeno Aquela coisa E aí vazou O trailer de No Erron E eu tinha feito um vídeo Shorts Uns três meses antes Falando de um trailer De No Erron Que na verdade Era um fã trailer Só que tava muito parecido E aí eu coloquei ali E estavam colocando Como vazamento Aí eu coloquei Será que é real Ou é falso E três meses depois No dia que saiu Esse trailer Que vazou o trailer Começou a estourar esse vídeo Sabe Aí do nada Foi cem, duzentos Trezentos inscritos Por dia assim Tipo Com meses de canal Então é É isso Eu acho que Esse é o segredo Do Shorts A gente saber surfar No hype Sabe Fazer coisas de curiosidades Que deixam as pessoas curiosas Só no próprio título Assim Sabe Aquele título Que deixa a pessoa curiosa Com vontade de clicar Sabe E surfar no hype Surfou no hype Pegou Trabalhou bem o hype Assim Ah vai legal Você Você é um cara que Bom Eu ó Eu preciso ainda Me livrar de um Eu sei que Eu tô errado Isso que eu vou falar Eu sei que eu estou errado Se a gente quer Crescer aqui Como produtores de conteúdo Eu preciso me livrar Deste mal Que é o mal De se importar Com o spoiler Porque cara No caso Do Homem-Aranha Eu queria Eu tava fugindo De spoiler Mas Se eu queria Produzir conteúdo Eu precisava saber Das coisas E você Contou aqui Que falou do vazamento E do trailer Não sei do que Você Se importava com spoiler E deixou isso de lado Sempre foi um problema Ou não Você realmente Entendeu que pra isso Se quisesse crescer aqui Iia ter que abrir mão Desse negócio É Eu entendi Sabe Já direto No início Teve aquele estranhamento Porque eu sempre fui De não querer pegar Spoiler de nada Sabe E aí Quando começou o canal Começaram esses vazamentos Eu fiquei tão envolvido Com aquilo ali Que eu nem Sabe Quando eu vi Tipo Não fazia muita diferença Eu já sabia Quando eu fui ver o filme Eu já sabia Que tava o Tobi E o Andrew lá E tal Evitei de ver as cenas Que o pessoal filmou E colocou No YouTube Evitei de ver Mas como eu tava assistindo Foi uma coisa De meses de trabalho Bem extenso Então foi uma realização Foi como tipo Me belisca Porque eu não tô acreditando Deu pra comemorar também Deu pra sentir também Uma vibe O meu medo Que eu tenho De perder Esse Esse sentimento Na hora de estar assistindo Mas você comenta Que mesmo assim Mesmo já sabendo De muita coisa Por ter produzido conteúdo Mesmo assim Ainda teve Um sentimento Masso De assistir né Sim Teve 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 E até hoje Assim com os outros filmes Também Muitas vezes eu vou na dúvida Eu vou naquela apreensão Será que o vazamento Que eu fiz Tava certo Que tava certo Aí eu vou assistir Pensando nisso Mas que o filme Ah tava certo Isso aqui tava certo Isso aqui tava errado Então Eu tenho mais ou menos Um pouco disso também É que eu Eu sou muito Modeste à parte Eu sou muito bom Em fazer teorias Então cara Eu sou um cara assim Que Mano Eu vi um trailer De um minuto Pô Já montei o filme Inteiro na minha cabeça E daí eu vou Meio que nesse sentido Daí começa aí As vazamento Alguns corroboram Com a Com a teoria Outros vão contra Então quando eu vou Assistir o filme Cara Eu acho muito Eu acho muito da hora Falar Putz Isso eu tinha sacado Isso não Isso me pegou Desprevenido E tal E cara Não tem coisa Mais satisfatória Pra mim Quando o filme Me pega Desprevenido Porra Sensacional É outra coisa É um cara bem livre De spoiler Ele não se importa De pegar spoiler Eu me importava Antes Eu fiquei uma vez Indignado Assim Porque eu fui Eu fui ver Batman vs Superman Na pré-estreia Porque eu tava Muito no hype Desse filme E aí Tá bom Quem não estava Quem não estava Quem não estava Aí eu fui ver O filme Na pré-estreia Comprei o ingresso Nem comprei na internet Fui lá no shopping Comprar No primeiro dia Na pré-estreia Fui lá Comprei Pro primeiro horário Pra não pegar spoiler E o cara Num grupo Me pega e me fala No mesmo dia Ah o Superman Morreu no filme Caramba Ali eu surtei Ali eu surtei Cheguei o cara De todas as gerações Mas Mas hoje Mas hoje em dia Eu já não Não vi do plano Mas assim Não sei se você Não Acho que não Né Pelo que a gente Acompanha pelas Thumbs As coisas do seu canal Você não faz isso Mas Tem canais Que na thumb Já solta O spoiler É sacanagem Eu acho sacanagem Cara Acho que assim É sacanagem Você Você Avisar que tem spoiler Né Você Instigar De algum modo A pessoa Quando ela clica Pra assistir o vídeo Ela já tá correndo um risco Mas já na thumb Você já vê isso Isso apareceu Nas thumbs Do Invasão Secreta Agora recentemente É um filme Do Do Flash Tinha a thumb Tinha uma thumb Ainda bem que eu fui assistir O filme Assim que saiu Né Porque Senão a gente ia tomar Um monte De spoiler Na thumb Nicholas Cage na capa O Nicholas Cage na capa O outro O outro Batman lá Que aparece no final Quem é Cara Assim Cara assim Estraga um pouco Né Eu acho que Falta Sei lá Falta um pouco de noção Das pessoas também Nesse sentido É Desespero Pro view Sei lá Ou inexperiência Eu vejo muito canal Não muito grande Fazendo isso Às vezes os grandes Fazem também Só que é aquela coisa Né Eu Eu não costumo postar Uma vez eu postei Um spoiler Mas Foi assim Inexperiência total Assim E aí eu já peguei Já me liguei Já tirei Mas não cheguei A tomar um hate Só que Às vezes Quando a gente fala Spoiler Sem botar na thumb Sem botar na capa A gente já toma Hate das pessoas Simplesmente por falar Spoiler E mesmo avisando Sim Mas cara Eu acho que Depende muito Por exemplo Tem um cara Que eu admiro muito Que é o Nerd Rabugento Né O Castrezana E cara E ele Ele assiste os filmes As séries E logo em seguida Ele faz uma live Onde ele conta O filme inteiro Assim Ipsis Vítenes E cara Eu mandei mensagem Pra ele nesse tempo Eu tava falando Que eu assistia de flash O Zé foi assistir o filme No cinema Eu também assisti E eu assisti a live dele E cara Eu assisti a live inteira Acho que foi umas duas horas Assim E ele contou tudo E a live Tava bombando Entendeu E muita gente Você sabe Onde você está entrando Não Não estou dizendo Que é sacanagem A pessoa fazer isso Não Não É isso que eu tô Estou elogiando Pra mostrar Que tem gente Que gosta de spoilers Entendeu É isso que eu tô querendo dizer Que tipo Tem gente que fica Né Que o Luciano Tá comentando que dá hate E tal O pessoal Ódio gratuito E tem gente que não Que o cara vai atrás Que isso daí Pra ele é uma forma de Tipo O cara cria mais hype ainda Fala assim Não caramba Eu quero ver isso Ele fica mais empolgado E tem gente que é o contrário Perde esse cruzinho na barriga Né Então tem Tem mercado pros dois lados Tem Não total Tem Tem que colocar na thumb Tem que colocar avisinho É Avisar na thumb Que tem spoiler Eu sempre boto ali Aviso antes do vídeo Às vezes aviso mais de uma vez Ó Tem spoiler Depois aviso de novo Sabe E Pra mim O que mais bomba É spoiler No canal Assim Direto Quando tem vídeo Pega e vaza O filme todo Também É o que É o que bomba Sempre foi spoiler Sabe Tipo Eu boto ali também Contei o filme todo Aí eu conto todo o filme Né E conto todo o spoiler É o que mais bomba No canal Assim Direto Até hoje Que pira né Acho que esse Esse fetiche pelo spoiler Deve ser estudado Acho que eu estava Querendo Encontrar o tema Do meu mestrado Já achei Tá aí Spoiler Vou estudar O efeito do spoiler Né Na Na vida das pessoas Acho que Tem um espaço interessante Aí né Tem um spoiler Gostei Gostei de verdade Vou me aprofundar Nesse ponto Bomba muito O Luciano Você falou A gente estava falando Dos haters Aqui né Você tem muito Hater Aparece muito Hater Em comentários Essas coisas Tem que filtrar Muita coisa É mesmo Tem um episódio Assim que você Achou que foi Nossa Isso aqui foi demais Isso aqui passou Dos limites Há muita coisa Muita coisa Tanto que eu tenho Um filtro ali Eu fiz um filtro Todo com palavras Que não Que não pode Que não vai aparecer No meu canal Assim Sabe Chegamentos Tem um monte de coisa Algumas palavras chaves Ali Já nem entra Nos comentários Já direto DC Batman Superman Tá tudo lá no filtro Do Luciano Zack Snyder Flash Snyder Verso Mas a galera É tóxica A galera é tóxica Nos comentários Assim O negócio é pesado Total Nossa Muito 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 Mas calma aí Mas calma aí Conto a você Ou ao conteúdo Os dois Caramba Véi Como vai ser um cara Gente boa Pra caralho Pois é Pra tu ver Tipo O primeiro hate Que eu tomei Assim Foi do nada Foi bem Noirom Assim Quando os vídeos Começaram a bombar Eu botava Tipo em estreia E aí do nada Começou a surgir Um ali Seu canal é um lixo Seu vídeo é um lixo Você é um lixo 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 E ficava Lixo 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 Peguei E bloqueei E aí Seguido Tem isso Seguido Tem esse tipo De ataque De graça Sabe Tem muita coisa Tudo que eu posso imaginar É um troço Meio difícil É meio Digamos assim Que Como é que eu posso dizer Desanima Às vezes Porque tu faz ali Uma trabalheira Às vezes Pra fazer série Eu acordo Treze e meia da manhã Às vezes nem durmo Invasão secreta Eu tava fazendo virado Eu dormi sete da manhã Por exemplo Assistia X4 E tal E aí Ia dormir Acordava Chuva de hate 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 Aquela coisa assim Se eu falar que eu não gostei As pessoas que gostaram Vão me atacar Ixi Zé Se eu falar que gostei Os que não gostaram Vão me atacar Então É assim Estamos fudidos Porque A gente começou Decepção secreta Empolgadaço Cinco horas da manhã Gravando o vídeo Eu e o Zé descabelado Na base do café A gente assistia junto Terminava o episódio Ia gravar Chegou do quarto em diante Às vezes demorava uma semana Pra ser o episódio Nem assistia A gente só entrava Pra falar mal Teve um episódio Que cara Eu fiquei Eu não lembro se foi O cinco Não Acho que o cinco ou quatro Que eu tava Eu tava numa revolta Que a gente tava fazendo Um outro programa Não tinha nada a ver Eu descambiei Falar mal Do Do Decepção secreta Aí o Zé falou Pronto Corta isso daí E já faz o review Dessa semana Porque cara Eu tava muito revoltado Falei mano Se os caras forem Da hate Então em nós Vou perder o tempo Porque olha Eu tava muito puto Com aquela série Não é horrível Aquela série Foi muito ruim E eu Na verdade Eram duas pessoas Que gravavam de madrugada Pra lançar logo em seguida Assim era eu e o João Eu assistia Às quatro da manhã O episódio Quatro e meia Cinco horas Eu terminava de assistir Mandava o óbito pro João Que série porcaria Que porcaria Esse episódio Tô aqui quatro horas da manhã Pra assistir Esse vídeo Sim Sabe E aí tem esses hate Aí no penúltimo episódio Eu me lembro que eu falei Que o penúltimo episódio Teve dois diálogos Um do Nick Fury Com a Gaia E outro da Gaia Com a esposa do Nick Fury Que foram uns diálogos lentos Demorados E eu falei que aqueles diálogos Eram totalmente desnecessários Porque eu tomei de hate Só por causa disso Assim ó Eu me acordei Cara Não E aí E aqui Vou deixar meu apoio Ao Luciano E quem me falar mal dele aqui A gente vai cagar de pau Porque ele disse Cara O Nick Fury E a atriz Que faz a esposa dele São muito bons Mas cara Eu tenho um problema Com a Emília Clark Parecia que ela tava lendo o texto Velho Empolgação zero Aí você pega uma cena De cinco minutos Que é só diálogo E ela com aquela cara De desânimo Ela tava menos animada Que a gente acordando Às cinco da manhã Pra assistir a série Nossa Fala não Pare velho Que desperdício de personagens Nossa E aí vem hate 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 De tudo quanto é lado Teve um que chegou pra mim E falou assim Diálogos desnecessários Isso aí serve pra construção da série Você devia estudar mais E eu Poxa Estudar mais Caramba O que eu faço Digamos assim 80% do meu trabalho É estudar Estudar o negócio Tipo Construção O diálogo São construção da série Mas Que construção No último episódio Viu que não teve construção nenhuma Foi dois super exclusos Caindo na porrada Com um efeito Especial Horroroso Não teve construção nenhuma Mas é que É difícil É muito gratuito Cinco Cinco episódios De espionagem Agente secreto Paranoia Infiltração Aí chega no último E fala assim Não, não, não Guarda isso aqui E agora é bonequinho Piu, 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 piu Vamos cair no soco Aham Era isso Era isso Não precisa Espionagem Pra quê? Não, pra quê? Joga fora Joga fora Hasgut Eu desde o início Eu achei que aquilo ali Era muito fake Aquela coisa de espionagem De Da série ser mais lenta Eu pensei Hum, a Marvel Tá caindo no campo perigoso E eles não sabem fazer isso É Eu acreditei, Luciano A Marvel não é a HBO Eu estava empolgado O Bracaco estava empolgado É que o meu problema É que eu sou extremamente Fã Do trabalho do Zé Boné O Kevin Feige Então eu sempre tento confiar Sabe? Eu fico assim Não Dessa vez vai Dessa vez vai E estava muito com a vibe Do Do Capitão América Soldado Invernal O Capitão América 2 Então eu falei Putz, agora vai O Nick Fury fodão E tal Voltando ativa Putz Do terceiro em diante O negócio É igual uma montanha russa Vai descendo Mergulhando Cara Chega no final Assim Você está com aquele gosto azedo Sabe? Na boca Aquele gosto amargo Aquele gosto de Billy Do vômito Exatamente É a Billy voltando O quarto episódio Ele já revela Todos os mistérios Isso Entre aspas Que eram Mistérios bem fracos Bem fúteis Sabe? Que estava todo mundo pensando Um monte de coisa E não tinha nada Era simplesmente Que o Holds Era o único mistério Da série Isso daí Já era uma teoria Nossa Não Inclusive Você conhece O Matando Robôs Gigantes Do podcast MRG Não Não me é estranho o nome Mas não lembro Assim Então Eu estava Que eles fazem Também um programa Semanal Né? E daí Eu ouvi Tipo Ouvi todos Os programas deles Fazendo os reviews Sabe? E daí Eu ouvindo eles falando Eu tipo Porque assim Eu Tem momentos que eu sou chato E tem momentos que eu passo Muito pano Sabe? Então Eu Eu sempre tento ouvir outras pessoas Inclusive o Podgeeks Se inscreva pessoal Podgeeks Muito bom É Pra você ver assim Tipo Sabe? Equilibrar Tua Você vê Ah não Tô 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 Marvel, né? Essa é a real. Começou como um arquivo X, uma parada assim misteriosa, e no final é porradinha de super-herói. Exato. Se fosse desde o início daquele jeito, seria muito mais honesta. Exatamente. Concordo. Por exemplo, Agentes da S.H.I.E.L.D. fez isso desde o início e era uma série muito boa. Sim. Pelo menos eu, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito dessa série. Sabe? E era honesta. A Marvel quis fazer esse negócio de série cinematográfica, só colocou o pé pelas mãos e não saiu, não saiu. A Marvel não... A Marvel não sabe fazer séries. Não, não sabe fazer séries. Ela quis ser a HBO dos super-heróis, né? E não deu boa. A Marvel precisa de um produtor e de um showrunner assim, de TV mesmo. Um cara que entenda de TV, um nome assim que talvez já tenha trabalhado com super-heróis, mas um cara que realmente entenda de televisão, pra tirar aquela coisa do cinema. A Marvel não sabe fazer cinema, mas... E aí que tá, Luciano. Uma coisa que eu não sei se você curte, os outros universos dentro da Disney, tipo Star Wars, a própria Disney mesmo, mas o que eu percebo é que eles pegam o roteiro que seria de um filme, que seria redondinho no filme, e dão uma esticada pra vir a série. E daí por isso que eu acho que fica ruim, assim, que você percebe que você tá sendo enganado ali, que tem umas barrigas no... Sim, tem umas barrigas. Principalmente os episódios do meio, né? O 3 e o 4, geralmente é barriga. É. Shihulk. Foram 4 episódios de barriga, porque lançaram 9 episódios. Então 4 episódios foi só barriga, assim. Sabe? Então fica difícil, né? Sabe? Fica complexo querer assistir esse negócio. É. Não, e tem séries aí, tipo as séries da falecida CW, né? Que são séries que naufragaram. Mas, por exemplo, a primeira temporada de Arrow, não sei se vocês assistiram ou não, mas... O Arrow, Flash. É. O comecinho da primeira temporada de Flash. Eu não cheguei a assistir. Nossa. Eram boas, cara. Muito boas. Nossa, eram boas mesmo. Depois dava, né? O Flash vira um negócio que não entendi por quê. Fica muito ruim. Depois fica muito ruim. Cara, fica muito ruim. É. Muito ruim. Mas as primeiras são boas, cara. Sim. Realmente, assim. A CW era realmente uma boa referência de séries superiores. Estava dando certo. O Arrow, o Arrow, o Arrow, o Flash. Até se perder. E Arrow, assim, por exemplo, a primeira temporada, ela é muito boa. Mas, assim, é daquela que te prende e que tu fica viciado. É bom mesmo. É bom mesmo. Sabe? Depois cai, depois fica ruim. Mas a primeira temporada, assim, fica viciado. E são 23 episódios. Sabe? Cada episódio que tu assiste, tu quer ver o próximo, quer ver o próximo. Sabe? E as séries da Disney tem seis episódios e não te prendem um. Sim. Eu acho que talvez seja... É a série premium, né? É. É a série premium, não sei o quê. Não, e diz que igual esse papo que tá rolando da série da Echo, né? Que diz que era pra ser seis ou oito episódios e os caras vão cortar pra, acho que pra quatro e vão lançar tudo no mesmo dia. Tá rolando esse papo. Uhum. É, toque de caixa, porque eles não tão mais querendo fazer muita coisa, né? Sim. Eu tenho medo de Demolidor Born Again, porque vão ser aí dezoito episódios. Dezoito episódios? É, diz que é duas partes, né? De nove. Duas partes de nove. Então vai ser bastante coisa. Super bom. Claro, e Demolidor, tu tem que fazer um negócio legal, né? Então espero que a equipe seja boa aí. É muita coisa. Você gostou do Demolidor Enjir Hulk? Gostei. Gostei. É. Achei legal. Mas não gostei da série. Segui aquele? É, a série é ruim. É, a série é ruim, mas pra mim o que salvou a série foi ver o Demolidor. Foi o fan service. Cara, eu sou polêmico. Pra mim, tirando Loki, She-Hulk é a melhor série da Marvel. É mesmo? Aham. Cara, porque... Não, é porque eu acho que é assim... Desculpa, Luciano. Desculpa. Não. Mas é que tem um bom motivo, sabe? Pra mim é tipo... A opinião do Bracaco não reflete a opinião do Poltrona Verso. Coloca um disclaimer aí pra Polícia Federal. Editorial. Editorial. Editorial, né? Tipo aquelas letras de médico, né? No final. Isso. Se citamos o médico deverá ser consultado, né? Pelas U e as letras. Não. Mas é que eu acho que igual você falou. Eu acho que She-Hulk é uma série honesta, cara. Eles não prometeram... Tipo, eles falaram assim, ó. Vai ser uma série da mina-priva do Hulk. Ela consegue os poderes e ela tentando lidar com isso. E cara, e aquele clima. Eu queria ver, eu juro pra você. Pra mim tinha que ser uma série que todo ano sai. Entendeu? É... Sabe? Tipo Friends, assim. How I Met Your Model. Não sei. Uma sitcom. Sim. Eu só não entendi, assim. Uma coisa que me incomodou. É porque que eles só não pegaram uma atriz grande e pintaram de verde. Por que que eles fizeram em CGI? Isso eu não vou entender nunca, né? Ah, inclusive... Tem uma atriz que faz a She-Hulk. Não é só... Não é só 3D. Sim, sim. Tinha uma atriz lá, né? Uma dublê de corpo. Então, cara. Isso era uma coisa que eu não entendi. Mas no mais, eu gostava daquele clima despretencioso. Assim, meio bobinho. E o episódio final eu acho genial, cara. Quebra da Quarta Parede. Ela chegando no... No estúdio dos Marvel. Enfim, mas eu sou um macaco, então... Não dá pra esperar muita coisa de mim. Não, até... Assim, eu... A minha crítica com o She-Hulk é que eu acho que poderia ser o melhor sitcom. Sabe? Eu acho que a história podia ser mais legal. Eu acho um desperdício. Porque eu gosto da atriz. Eu gosto da personagem. Sabe? E a Tatiana Maslany, eu acho ela uma... Baita atriz, assim. Sensacional. E a She-Hulk é uma personagem carismática. Podia ser mais sitcom e menos Marvel. Podia. É. Eu acho que o roteiro ficou meio fraco. Eu acho que eles podiam ter feito algo mais... Mais elaborado. Tem um monte de sitcom aí que não tem tanta visibilidade. Algumas sitcoms da Netflix. Que, tipo... São melhores. Bem melhores que essa, sabe? Então, eu acho que deixou a desejar. Principalmente por causa da barriga. Tem alguns episódios ali que... Aquele que ela vai para o refúgio lá com o... Esqueci o nome do... Do Hulk lá. Não falou que fugiu. Como que é a abominação? O abominável. É, o abominável. Isso. Sabe? É um episódio... Ah, não foi aplicado. Mas... Então, o que eu sinto nas séries da Marvel... É que, assim... Elas começam bem... Nossa, eu falei esses dias... Cara, elas apresentam uma premissa boa... E daí... A parte que começa a Marvelizar... Aí fica ruim. Tipo, essa transição. Por exemplo... É... Loki. Loki não tem essa Marvelização. Então, é uma série que é ok. Ela começa... Ela mantém isso. A... WandaVision também. Isso. Tira o final. VandaVision também. Pra mim é a mais... A que eu mais gosto é a WandaVision. Eu acho que ela deu uma balançada. Mas também acho que ela é bem consistente. Agora, todas as outras... Por exemplo... Falcão e Soledad Invernal. Ah, vai ser uma trama política e não sei o que, não sei o que. Termina com Marvel. É... A... Gavião Arqueiro. Ah, vai ser tipo um especial de Natal e não sei o que. Termina com Marvel. É... A própria She-Hulk, né? No final, não tem essa parte de Marvel, mas daí botam o Hulk com o filho dele lá de Sakar e coloca umas tramas de Marvelização. Então, eu acho que é isso, sabe? Eles apresentam uma coisa... Agora vai ser diferente. A própria decepção secreta. Não, vai ser um negócio de espião e tal, não sei o que. Aí no final terminou com a Lutinha de Dragon Ball. Então, pô... É, é... Não me vende isso, não me engana. Exato. A única coisa que eu gostei desse final de vazão secreta, que eu achei que eles fizeram um plot legal, foi a questão do presidente surtar. Aquela coisa da raiva. Porque aquilo ali ligou diretamente com o X-Men. Nossa! Direto! Sabe? Parecia que eu tava vendo a animação do X-Men, ou o filme do X-Men. Isso. Aquilo ali ligou direto. Então, eu achei que aquilo ali foi legal. Se tivessem feito algo mais naquele estilo, assim, antes, seria uma baita série. O problema é que eles criaram ali, enrolaram, enrolaram os seis episódios, pra entregar alguma coisa em dois minutos finais, assim. Pra trabalhar, X-Men. Meu querido amigo Luciano, este papo está excelente. Mas nós precisamos caminhar para o encerramento deste nosso episódio. Poxa, passou voando, hein? Passou voando. Passou voando. Foi muito bom. Ficava mais três horas aí, conversando. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas, olha, última perguntinha aqui, cara. Manda. Última perguntinha. Marvel ou DC? Vou ter que pegar o bonequinho de novo aqui. É. Mas vamos lá. Pra você, a gente falou da série e tudo mais, mas pra você, assim, qual que é a pior coisa que a Marvel já fez no MCU? Ah, vamos, não vamos falar ainda só de MCU. Vamos falar de qualquer coisa que a Marvel já tenha feito, assim. De filmes. Qual foi a pior e a melhor? De filmes. Isso, pra você. Pior e melhor. Tá, vamos ver. Pior? Ah, pra mim, tem dois filmes que pra mim são os piores de todos os tempos. Que eu chamava antes o pior filme de todos os tempos e depois veio o outro e superou. Ai, ai, ai. Quer chutar? Quer chutar? Não, não, né? Homem-Formiga? É isso. Homem-Formiga. Não é Homem-Formiga. Não. O que é... Pera, vamos tentar, vamos tentar descobrir aí, Bacaco. É um filme que tem continuação, é isso? Tem continuação. O mesmo estilo. O segundo é pior ainda. E é recente. Só que o primeiro é muito a gente gosta. Não, Thor Hagenhoff. Acertou. Meu filme favorito da Marvel. É mesmo? Mas eu concordo que o segundo é triste, cara. É. Foi a decepção da minha vida. O canal, se você olhar... Até me perdoe, Zé, prolongar um pouco o assunto aqui, mas é que o Luciano entrou na veia, no cerne do problema. O Luciano atacou a cirida. É, pegou no coraçãozinho do Bracaco. É assim, se você olhar a nossa regularidade de vídeos, era assim, cara, a gente postando praticamente todos os dias. Pá, 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 pá. Aí chega a época de Thor Amor e Trovão. Aí você vê que o canal, cara, é tipo um vídeo por mês. A gente desanimou de uma forma. Porque o Zé lembra. Eu, cara, fiz um High Play. Não, vai ser o melhor filme da Marvel. E não sei. E foi aquela decepção. Foi a decepção, cara, da minha vida. Pra mim foi o pior. O pior filme que eu assisti da minha vida na Marvel, assim, disparado. E foi uma experiência horrível, não só de assistir no cinema, de ir no cinema, sabe? Nossa, tinha uma galera, uns adolescentes atrás, assim. Eles não estavam no cinema, eles estavam numa festa, sabe? E eu ali meio que reclamando, resmulgando e tal. E quando eu fui me virar pra xingar aquele pessoal, estavam dois vestidos de Thor e uma vestido de Valkyrie. Eu, ah, quer saber o que eu tô fazendo aqui, né? Pode falar aí. Eu tô aqui, já que eu tô aqui vendo esse filme. Fala mais, grita aí. Grita mais. Grita aí mais. Que estresa, que estresa. Que estresa, que estresa. E olha que eu não sou de ficar no cinema reclamando e tal, de ser o chato do cinema, mas às vezes não tem limite, né? Às vezes o pessoal, nossa, às vezes é complicado. E isso daí, no Amor de Trovão. E o Ragnarok? O Ragnarok eu também não gosto. Mas fale um pouco mais sobre isso, Luciano. Você não gostou desse tom novo que deram com o Thor? Você não curtiu essa parada meio pastelão? Não, detestei. Achei aquilo assim... Sabe que é um pouco complicado. Na época que eu assisti o filme, eu detestei o filme total, assim, tipo, o pior filme que eu já vi na minha vida. Agora, hoje em dia não me incomoda tanto. Hoje em dia eu já compro mais a ideia do filme. Eu já assisto de boa, até me divirto. Mas na época, assim, eu acho que é questão de compreensão. Mas você sabe por que disso, né? Porque, assim, quando saiu o Amor de Trovão, você viu, falou assim, cara, nada é tão ruim que não possa piorar. Você comprou o Blu-ray do Ragnarok e tá assim, ó, que saudade de você. É, e na época de Thor, Ragnarok, eu era muito chato também. Eu era muito traça de gibi. Eu era aquele cara que ia pra se reclamar da MCU porque não parecia com os quadrilhos. Eu vi a edição 32 de 1967, não sei o quê. Quando eu larguei esse time, eu pensei, nossa, isso é viagem, isso é paranoia, isso não tem necessidade. Eu nem sou público-alvo desse tipo de filme, sabe? Nem é pra mim. Aí eu passei a curtir mais e hoje em dia eu assisto no Amor, Thor, Ragnarok, sabe? Então eu acho que é muito isso. Foi uma fase que eu tava muito hardcore. Mas assim... Você tava muito pod-hater. É, pod-hater. Mas comparativamente, pra você que é fã dos quadrinhos, você gosta do Thor 1 e do Thor 2? Não. Tu. Não, mas... Eu gosto do Thor. A Marvel não soube adaptar o Thor ainda, num nível que você goste. É que aí eu posso entrar numa polêmica aqui, já que tá no final, mas é uma polêmica. O Thor é um personagem muito difícil de ser adaptado. Ele é um personagem muito complicado. Ele é muito difícil, tem que fazer muito esforço pra fazer algo bom do Thor. Porque é um personagem que não tem grande atrativo, nem nos quadrinhos, sabe? Então, nossa, o cara vai ler os quadrinhos do Thor, meu Deus do céu, sabe? Tem que ter um cara muito fodão ali pra fazer um quadrinho realmente muito legal do Thor. Eu acho que ele é um personagem que não tem graça. Tipo, não tem muita graça um Deus nórdico, sabe? Aquela coisa toda de Deus e tal. Toda pontosa. É, pelo menos pra mim, sabe? É diferente do Homem-Aranha, que é um cara comum, sabe? Do Tony Stark nos quadrinhos, que era um cara egocêntrico, mas também tinha problemas cardíacos, problemas de alcoolismo. Então, tu via várias coisas, assim, humanas. Já o Thor é um Deus, então é difícil, sabe? É muito difícil de tu adaptar. Não que o personagem seja ruim, só que é difícil realmente fazer alguma coisa realmente legal com aquele contexto. Sabe? Então, aí também minha decepção com Thor Love and Thunder, porque quando fizeram o arco do Jason Aaron, se eu não me engano, nos quadrinhos do Thor, do Gore lá, né? É o Carneceiro dos Deuses. O Carneceiro dos Deuses. Isso, e depois da Jane Foster. São arcos muito bons, sabe? Ali eu li realmente alguma coisa do Thor que, nossa, isso eu gostei. Sabe? E aí o cara pega e faz aquilo. Poxa vida. Sem contar que o cenário é de papelão do primeiro Thor, né? Poxa vida. Aí fica difícil. Uma sobrancelha pintada. É. Nossa, sobrancelha pintada. Nossa. Aqueles caras chegando lá, né? Chegando na Terra. Parecia um filme dos anos 80 do He-Man. Aham, nossa, cara. Que o pessoal de Greyskull chegava na Terra, assim. Meio tempo de serra. Ai, 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 ai. Sabe o... Um filme que... Um jogo de massa do Power Rangers. É, nossa. Muito, muito estranho. Sabe o... Um filme do Thor que muita gente detesta. Acho que é unanimidade. E pra mim não me incomoda é o Thor 2. Não sei. Eu gosto. Eu achei aquele filme legalzinho. Não sei por quê. Cara, eu gosto, né? Eu curti o Thor. Assim, dentro das possibilidades aqui, eu incomodo mais com o primeiro. O amor e o trovão, beleza. Mas o 2 eu acho divertidinho. Eu gosto de assistir. Já vi outras vezes. É. Eu acho bem feito. Tem uns efeitos especiais legais. Tem uns vilões legais. Acho que... Tem um pote do Loki no final, né? Que é bem legal também. Sim, tem isso. É. Eu não acho que vale esse hate todo pra esse filme aí. Boa. E o melhor? E o melhor filme da Marvel? O melhor filme da Marvel, pra mim, eu vou pelo coração, assim. É Spider-Man Noe-Rom. De todos. Noe-Rome? É mesmo? Cara, vocês são os outros. É o filme da minha vida. É o filme da minha vida. É mesmo, cara. Por mais que eu possa... Loucura, loucura. É porque o Noe-Rome tem, né? Tem um significado importante e recente, né? Tem, tem. Não. Tem uma série de coisas. Só a volta do Toby e do Andrew ali foi um negócio absurdo. Pra mim, pela questão do crescimento do canal, esse filme foi o motivo, sabe? Então, eu vou muito pelo lado... É. Aí eu esqueço o lado técnico e vou total pro lado emocional, assim. Sabe? Claro que tem outros filmes, pra mim, Batman Cavaleiro das Trevas. Até então, era o melhor filme que eu já tinha visto na vida, assim. Pra mim, quando eu vi no cinema, eu fiquei enlouquecido. O Homem-Aranha, primeiro, de 2002, é um filme que eu gosto muito. Fui nove vezes em ano de X-Filmes. Caramba! Isso que é fã, hein? O único filme que eu vi nove vezes no cinema foi Ultimato. Boa! E quando eu achei que você fosse falar um filme que você tinha o melhor... Titanic! Ou Ultimato ou Guerra Civil. Titanic da Marvel. Eu vi Titanic nove vezes no cinema e chorei as nove vezes. Porra, mas eu fui ver a edição especial do Titanic no IMAX. Ah, Zé! Só dei, Zé! Porra, mas é legal, cara. Esses dias eu assisti Titanic de novo. Eu gosto de Titanic. Eu acho massa. Cara, eu devo confessar pra vocês, cara. Eu já assisti. Eu acho que, assim, é um puta filme. Eu admiro pela importância pra indústria do cinema e tudo mais, por ser o James Cameron. Mas, cara, eu não vejo nada naquele filme, véi. Não me pega. Eu vejo. Eu gosto muito. Muito, mas... É tipo Avatar. Até hoje eu não assisti nem o primeiro. Eu também não vi Avatar, né? Olha aí, ó. Avatar é outra história. Avatar é outra história. É outro esquema. Mas Titanic, pra mim, é muito especial. É que Titanic tem também esse apego nostálgico. Tem um apego emocional ao filme também, cara. Entendeu? Então é isso que eu gosto. Tem algumas lembranças boas. Não, mas agora... Você lança essa e daí fica com a cara do lobinho. Não, fala aí, Zé. Você lança a braba e o Luciano abriu o coração dele e falou sobre o Miranha. Agora fala... Não é, mano. Por que você errou o Titanic? Não, é porque, assim... O Bracaco... O Bracaco... Ó, Luciano, pra uma curiosidade aqui... Eu e o Bracaco, nós estudamos na mesma escola, né? E... Tinha até um desenho sobre isso. Meu amigo da escola é um macaco. Ah, é? É, daí surgiu o desenho. É daí que surgiu o desenho. Não, mas assim... Na escola que a gente estudou, teve uma... Foi a primeira vez que eu vi o Titanic foi na escola. E eu lembro como se fosse ontem. Porque tinha que levar... Acho que era um real pra assistir o filme, né? E eu fiquei assistindo muito pro meu pai, na época. Eu era... Eu tava no ensino fundamental. E aí, mano, eu tenho a imagem da televisão. A gente assistindo na televisão esse filme. Era uma TV de tubo gigante. E a gente assistia o filme em dois dias. Porque era muito grande o filme, sabe? Caramba! Então a gente começou... É, a gente assistiu um pedaço num dia e um pedaço no outro. E era incrível ter visto aquilo. Imagina, né? Um pelaralzinho, uma pessoa do nada, assim... Assistindo um filme na escola, mano. Tá ligado? Isso me marcou, de verdade. Me marcou. O Zé, sabe por que eu tô rindo? Super respeito. É porque eu lembrei de uma coisa. A gente estudou na mesma escola, Luciano. Só que quando chegou a vez da minha turma alugar um filme, a gente alugou Mortal Kombat. Você perdeu a experiência. Perdeu a experiência. O Zé, tudo emocionado com o Titanic. A gente assistiu no Mortal Kombat. Dando hoje não do outro. Nossa! Aquele Mortal Kombat com o Dolph Lundgren. Não, mas ó... Mas os filmes deixam marcas emocionantes na nossa vida. E às vezes o filme é ruim. O filme é ruim. É mal feito. É mal pronunciado. Mas o contexto ao qual a gente assistiu, né? O que tem por trás, assim... Marca, né? Da história. Marca, né? Marca. Então tem outros filmes também que não são muito bons, mas que o contexto deixa a gente... Lembra dele positivamente, né? Então é muito mais do que isso. Por isso que é legal cinema, arte, essas coisas. Sim. Traz disso, né? Traz esse sentimento junto, né? É muito bacana. É, tipo o Sharknado, né? É um puta do... É, isso marca. Depois dessa, Luciano, eu vou ter que encerrar aqui, cara. A gente já tá chegando no nível do Bracaco, cara. Ele já vai começar a entrar nas bracaquices dele. Depois dessa aí, do Sharknado, meu Deus do céu. Depois dessa, cara, do Sharknado. Ele vai falar do Velocipastor daqui a pouco. Não! Você leu... Ah, para. Você leu a minha mente. Eu ia falar do Velocipastor. Só que como eu falo do Velocipastor em todo programa, eu falei, dessa vez eu vou falar do Sharknado. Ah, tu assiste essas toqueiras todas aí. Adoro. Sou viciado, cara. Eu conheço o script já, Luciano. Não vale a pena. Vai por mim. Não vale a pena insistir. Vale sim. Entendeu? Não vale a pena. Ó, Luciano, é um pastor que vai para a China, aí ele acaba atacado lá, e a partir daquele momento, ele se transforma num Velociraptor para lutar contra a máfia. E depois, é o Velocipastor. Deve ser sensacional isso. Meu Deus do céu. Eu acho que tinha que fazer parte do MCU. Nossa, isso aí, uma série do Disney+. Vai. Mas a hora que tiver as famosas guerras secretas, você vai ver. Vai aparecer o Velocipastor. Com certeza. Com certeza. Meu amigo Luciano, foi uma honra, cara, ter conversado com você, conhecido um pouco mais, entendido essa sua trajetória. Maravilhosa. A gente deseja muito mais sucesso para você ao longo dos seus projetos, que tudo isso que você falou aqui se realize em dobro, sabe? Porque você é um cara muito massa. Agradecer. E aproveita o espaço, divulgue o canal, o seu projeto, aproveita e eu tenho um momento. Que bom. A honra é toda minha, cara. Fico feliz. Foi um papo muito legal. Vocês são muito gente boa. Então, me chamem mais vezes aí. Vamos fazer mais problemas aí, quando vocês quiserem. Chamei eu e o João junto, que sai coisa legal também. Boa. E só agradecer aí, né? Pelo convite. Fiquei feliz. É muito legal. Foi muito bacana participar. Foi um papo que durava bastante tempo. Foi muito legal mesmo. E se inscrevam lá, né? No Podgeeks. É só botar lá Podgeeks no YouTube. Tem de tudo lá. Tem tudo do Homem-Aranha, do nosso Cabeça de Teia, Marvel e, às vezes, DC. E às vezes. Valeu, Grisada. Às vezes. Às vezes. Muito, às vezes, tem. Muito, muito, às vezes, apresenta isso. Boa. Chão de bola, Luciano. Braca, meu amigo, como sempre. Foi uma honra também ter a sua presença aqui. Embora você seja um cara que tenha opiniões polêmicas, né? É sempre uma alegria ter você como parceiro nesse projeto. Muito obrigado pela sua parceria. Cara, eu que sempre agradeço pelas oportunidades. Cada dia que passa, eu fico mais feliz de você ter me convidado para fazer parte dessa bancada. Está me proporcionando aí conhecer pessoas que eu admiro, como o Luciano, aí já acompanhava o Podgeeks. Cara, continue produzindo seu conteúdo. É muito bom. É um ponto de qualidade. Valeu mesmo. Galera, corram lá, se inscrevam no canal do Luciano, sigam ele nas redes sociais, vamos fortalecer, porque é assim, cara, gente boa, projeto bacana, a gente tem que fazer crescer. E Luciano, cara, as portas estão abertas, você pode voltar quando você quiser. Só me chamar, não precisa ter medo, não precisa ter medo de me chamar, não. Boa. Vamos chamar, sim. Inclusive, cara, quando você for lançar algum projeto novo aí, ou às vezes saiu alguma, sei lá, uma novidade do Homem-Aranha, você fala, cara, seria da hora a gente fazer um programa junto, pode mandar mensagem, as portas estão abertas. Vamos fazer, vamos. Foi um prazerzaço, mano. Poxa, prazer é todo meu. Pode contar com a gente sempre. E queria desejar sucesso para vocês também, porque eu acho que o projeto é muito bom, é muito bacana. Vocês fazem um podcast muito legal, muito divertido, muito bom de conversar, então, eu acho que só vai, só vai. Valeu, valeu. Obrigado, cara. Desejo tudo de melhor aí para vocês, que vocês consigam crescer cada vez mais aí. Tamo junto. Precisar de alguma coisa, tamo aí, estamos aí. Boa. Digo mesmo, mano, tamo junto. Com certeza. E para você que acompanhou esse podcast, chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aí a sua inscrição, o seu comentário, o seu like, isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e alcançar aí o patamar do Podgeeks, quem sabe, né? a gente vai chegar também. Isso aí, isso aí. Abraço, pessoal. Até a próxima.